Estou sentindo falta de você Por que não pega logo o telefone? Liga pra dizer que quer me ver Tanto tempo sem você A saudade me consome Sem você os dias passam devagar Mas vou se você está comigo Cansei de abraçar a solidão Enganar meu coração Já tentei mas não consigo Eu não posso mais viver sem o seu amor Minha boca sente falta do seu beijo Ouvir sua voz já não me satisfaz Preciso muito mais pra matar o meu desejo Vou onde você estiver Quero lhe fazer mulher Dar mais vida ao teu sorriso Preciso deste amor Que me consome Só você me faz mais homem E é disso que eu preciso Eu não posso mais viver sem o seu amor Minha boca sente falta do seu beijo Ou ouvir sua voz Ou ouvir sua voz já não me satisfaz Preciso muito mais pra matar o meu desejo Vou onde você estiver Quero lhe fazer mulher Dar mais vida ao teu sorriso Preciso deste amor Preciso deste amor Preciso deste amor Que me consome Só você me faz mais homem E é disso que eu preciso Vou onde você estiver Quero lhe fazer mulher Dar mais vida ao teu sorriso Preciso deste amor Preciso deste amor Que me consome, só você me faz mais homem E é disso que eu preciso Vou onde você estiver Quero lhe fazer mulher Tô dando fora, chega de sofrer Vai ser bom pra mim e melhor pra você A gente não se parece nada Duas metades trocadas História que ninguém contou Somos a flor e o espinho Fiquemos num sonho sozinhos Num sono que não despertou Ninguém perde o que não tem Um amor vai e o outro vem Você teve o meu corpo e não tocou meu coração Insistir no mesmo erro é viver em desespero Não tem solução Avisei diversas vezes Não só fui correr perigo Mas me ver jogada ao chão Era o seu objetivo Não adianta fazer cena Por você sentia amor Hoje se supera Hoje se supera Tô dando fora, chega de sofrer Vai ser bom pra mim e melhor pra você A gente não se parece em nada A gente não se parece em nada Ninguém perde o que não tem Ninguém perde o que não tem Seu objetivo Não adianta fazer cena Por você sentia amor Hoje se supera Caso do dia A gente não tem A gente não tem Até a minha casa O céu Não entrego, você pode pedir que eu não dou As lembranças, meus sonhos de amor vão ficar aqui Não entrego, nossos beijos nem nossa paixão Vou guardar dentro do coração, tudo que eu vivi As mentiras você pode levar, suas roupas, seu medo de amar Feche a porta, não olhe pra trás, não me procure mais As histórias de amor sempre acabam iguais Fecham sempre na gente profundos sinais Não posso deixar você me tirar O brilho que ainda eu tenho no olhar Te dou meu sorriso em troca das vezes que me fez chorar Não posso deixar você me roubar Só tem uma coisa que eu posso te dar É minha tristeza em ver que você nunca soube me amar As histórias de amor sempre acabam iguais Deixam sempre na gente profundos sinais Não posso deixar você me tirar O brilho que ainda eu tenho no olhar Te dou meu sorriso em troca das vezes que me fez chorar Não posso deixar você me roubar Só tem uma coisa que eu posso te dar É minha tristeza em ver que você nunca soube me amar Não entrego, pode ir que eu não dou Não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não dou Não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não dou Não, não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não vou Não, não entrego Não, não entrego Nossa história de amor Não entrego Pode ir que eu não vou Não, não entrego Não entrego Não entrego Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar um toque no destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar de ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar um toque no destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar de ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Não vou deixar de ser um sonhador